Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem com vocês? Ó, temos uma roupa nova hoje. Me chamaram aqui. Ah, que Deus abençoe, eu vou para vocês, assim, de um amigo, todos nós. Temos uma calça. Chamaram eu para entrar, descarregar. E agora, com esse negócio aí, meu filho, com esse Covid aí. Com esse negócio da Covid, agora, você tem que pôr essa roupa. Não consegue, né? O lado errado. Ah, tem que pôr a roupa primeiro. Nos anéis, nos anéis, filtram seus dedos. Hello, baby! Tudo bem com vocês? Oi, menino. Estamos aqui prontas para entrar descarregada. Ó, estrela. Ó, meu look novo. Ó. Isso aí. E agora, tem que pôr a máscara. Meu chapéu. Isso aí. Agora, vamos lá, né? Vamos lá descarregar. Mas essa parte vocês não podem ver. É, foi a vida de mocinha. Entendeu? Mas vamos lá, devemos ver. Aí, ó. Mas depois, a gente tem que pôr isso aqui. A coisa mais linda do mundo. Vamos lá. Senhor, né? Se eu pôr mais cacau, pode aparecer a fábrica. Daí, aparece só aqui dentro. O que acharam da minha novata? Bora, nós podemos entrar lá. Né? Ai, Deus. Que passe tudo isso logo, porque nós estamos tendo um negócio, né? Tanto essa coisa da nossa vida. Ai, eu vou tirar aqui só um pouquinho. Só pra mim. É, moçada. Quem tá feio? Quem tá anjo? Mas se Deus quiser, logo vai passar. Nossa, eu deixei a janela um pouquinho aberta, porque o mosquito sobrevoando aqui, né? Deixei um pouquinho aberta, porque tá muito calor. Agora o mosquito tá sobrevoando ali. Agora a gente passa por um negócio. Ah, mas o rapaz tá lá. Não posso. Vamos esperar. Tem um 113 que vai sair de lá. A gente passa por um negócio que lava o caminhão de água, assim. As mangarinhas. Lava tudo de água com produto. Pra detectizar. Detectizar? O que fala? Isso aí. Ai, que eu estou longe. Parece capa de chuva, né? Bem igual a capa de chuva. Tá bom, moçada? Vamos lá descarregar. Fiz isso aí pra mostrar pra vocês só como que tá sendo aí. E algumas empresas que a gente tá chegando, tá sendo desse jeito aí, né? Que tem que estar toda equipada no plástico, né? Mas é isso aí. Se Deus quiser, logo isso vai passar. Em nome de Jesus. Se o pessoal aprender a se cuidar ainda, quem sabe passe mais rápido. Beijo no coração. Fique com Deus e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.